Beleza galera, menina serra aí por aqui mais uma vez pra fazer mais um vídeo pra você hoje Pessoal, estamos de saída aí pra ir colocar duas portas Vou lá dar uma casa no bar Duas portas aí que estão muito ruins, porta de madeira A gente vai colocar duas portas de bulto e vai dar detalhes aí como coloca pra você Vamos pro vídeo que vocês estão entendendo direitinho como é que vai ser aí Já deixa o like aí galera, se inscreve no canal, vamos embora Temos aí duas portas De madeira que tá dando problema, inchando, baixando o canto Olha o tamanho da brecha lá em cima Que já abaixou, ó O tamanho da brecha aí E aí incha, ó aqui ó, o que que tá aqui desse lado Olha a distância pra poder, ó, nem tá entrando lá nada no batente, ó E em cima tá encostado, ó Bora olhar a outra Aqui ó Essa aqui tá mais encaixadinha, mas também não é legal não Aqui ó, toda se desmanchando, ó Porta de madeira tem esse problema Vamos botar duas Olha as bichonas ali, ó Vamos botar duas aí de ferro aí Ver como é que vai ficar Olha aqui galera, olha aqui pelo lado de dentro Olha a distância aí que tá aí, ó Porta de madeira Quando colocaram ficou no jeito Mas depois acontece isso A porta de madeira tem que ser muito boa Muito bem colada Pra poder dar certo Pra ser colocada aí nas residências Se não for muito bem feito Não fica legal não, pessoal Não tô relaxando aí o pessoal que trabalha com madeira Mas vamos colar as portas direito Vamos fazer o negócio no jeito Porque se não acontece isso, ó Não tô relaxando nada de ninguém Tô só dizendo a verdade A realidade Todo mundo tem que trabalhar pra sobreviver Mas a pessoa que cobra uma porta também Tem que ter um bom produto aí Ele também trabalha pra poder sobreviver Então aqui, ó Veja o que acontece O que acontece, ó Olha o tamanho dessa distância Dessa brecha aqui, ó Isso que o pessoal que tá botando aí A porta de ferro A gente vai ver se não acontece isso Pessoal das portas de madeira Vamos colar as portas direitinho Bastante cola Cola aí de... Essa cola pra madeira Põe uns pinos aqui bom Aí põe uma trava aqui Se quiser baixar Você põe uma trava aqui de ferro E põe uns cravos O prego mesmo Volta ela pro lugar E põe umas placas de ferro Coloca prego, cravo Ou tarraxa Que aí ela vai ficar no lugar Bem coladinha Bom, o pessoal botou aqui também Uma trava de madeira Pra poder tá segurando aí Dando aí o melhor Segurança aí Pra casa Galera, já arranquei esse lado Tive que cortar aqui o pé aqui, ó Pra forra sair inteirazinha E não quebrar muito a parede E agora eu vou tirar essa outra aqui, ó Mostrar pra vocês Que não foi que eu tirei, ó Uma punha Só tem que cortar aqui o pé da forra Porque ela tá entrando pra dentro do chão Não vai acontecer isso Não vai folgar Aí com o pé de cabra Você vai procurar o lugar do chubador O chubador aqui Já foi bem em cima dele Vai pôr a punha pra cima E fazendo o seu movimento E aí vai arrancar Sem quebrar a parede Com o sem pedra vai dar certo Viu? Pia Pia Dá certo O reboco aqui é É muito molo Fraco Quebrou um pouquinho Olha aí, ó Quebrou dois pouquinho Mas é de reboco, galera Não é a parede Olha aí Só quebrou um pouquinho aqui De reboco Que já tava meio bom Afogado, né? Galera, a gente já colocou uma Olha só como a bicha ficou A outra tá mesmo aí A gente pegou Fez todo o procedimento aí Filma aqui Quando a gente arrancou a outra Ficou as pontas de prego aqui Certinho, ó Deu certinho pra soldar ela Na ponta do chubador Toda o outro Ó Aí Filma o outro lado aí Aqui o outro lado Soldadinha aí Lá em cima Filma aqui de fora agora E aí Quando dá certo Pegar assim nos pregos Aí fica bom pra gente trabalhar Já colocou ela aí, ó Como é que ela ficou Aí o chubador aqui, ó O chubador Tá tudo solto ainda Que é pra depois o prender Dar o acabamento total Chumbar aí o chubador Além dos pregos Vai ter o chubador aqui Chumbado aí No cimento forte Vai ficar da hora, galera Abrindo perfeitamente Fechando sozinho, ó Original Galera, eu vou recortar aqui, ó Do jeito que eu fiz as outras Essa aqui é a última pra cortar Vou cortar essa aqui Pra você estar vendo como é que corta Eu não uso esse disco aqui Esse disco aqui é muito perigoso Pra gente usar ele nesse serviço aqui Isso aqui é pra gente usar ele Na remédio de ladeira Que roda mais devagar Mais lento um pouco Essa aqui é muito violenta Essa remédio de ladeira aqui, ó E O bichinho é muito perigoso Acidente, galera Deixa o bichinho aqui Demais pra usar na Na maquita Na serra márvona Aquela Máquinazinha Que trabalha com disco Em pézinho assim É, serra márvona Esse disco é bom pra ela Aí, galera Eu vou recortar isso daqui Eu tô usando aqui um disco de cortar Ele é próprio pra cortar cerâmica Mas ele corta também a madeira Faz uma fumacinha Mas corta E é mais garantido Pra gente não tá Se acidentando Não usem luva Pra cortar isso aqui Porque a luva Ela dificulta A gente tá pegando aqui Na ferramenta Tem gente que diz que com luva É menos perigoso Eu não Eu acho melhor cortar Sem usar luva Que eu seguro bem A ferramenta Não vai me atrapalhar Aqui eu manusear ela Eu cortando sem luva Não vai me atrapalhar nada Então vamos lá Tchau Tchau Se inscreva no canal. Então daí a gente já colocou as duas portas no lugar, mostrou aí detalhes. Não deu a mostrar tudo, tudo, porque o vídeo fica grande demais. Mas aí a gente mostrou aí grande parte, como é que se coloca, como é que coloca o pé da forra aí. Olha como é que ficou. Aqui, essa parte aqui, galera, é parte para pedreiro. Os pedreiros terminam de sair para a gente, porque senão fica muito corrido o dia a dia da gente. Sei que a serra ali você tem que pelo menos botar no lugar. Aqui os pedreiros, qualquer defeito que dá, não estou dizendo todos os pedreiros, mas muitos pedreiros isso, qualquer defeitinho que dá, a culpa é do serralheiro. E eles estão certos, porque eles não são serralheiros, bem? Bota a palaçada. E aí está a beleza, galera. Isso aqui não faz parte da porta. Isso aqui é a porta velha que tinha aí. Tem até um videozinho no canal aí mostrando isso aí. Cara, é uma travante de madeira que colocaram aqui para estar segurando a porta aí. Está dando maior segurança aí para o local que está a porta ruim. Então está aí. Vamos filmar aqui pelo lado de fora, como é que ficou as duas portas aí. Aqui ficou bacana, olha, pelo lado de fora. Veja bem aí. Isso aqui, pessoal, olha, já é um rapaz veio aqui e apregou um comunicado. Isso aqui é um sindicato, junta muita gente. E aqui é um comunicado que não vai ter movimento aí durante dez dias aí, devido aí o novo vírus no mundo aí. Viu, galera? Bora segurar aqui pelo lado de dentro, faz uma coisinha aqui. Pessoal, na hora de sentar uma porta dessa, a gente tem que ter o maior cuidado para estar sentando ela zerada aqui com a parede. Zerada com a parede. Por que a gente senta ela zerada com a parede assim? Para ela poder, pessoal, abrir toda até topar na parede. Viu? Essa porta abriu toda. Topou na parede aqui, olha. Se você colocar essa porta um pouquinho mais para dentro, ela vai estar batendo na quina da parede e não vai abrir toda. Eu vi predeio aí que coloco a porta, que ela só abre esse tanto aqui. Aí aqui já bateu na parede, já não abre mais. Então o problema é só esse. Além de quebrar as dobradinhas, a ficar tudo, esculhambar, aí que a porta não abre toda, atrapalhando aí um bom espaço que deveria não ter porta no meio. A porta ficar aqui é ruim demais. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se tiver lhe ajudado em alguma coisa aí. E cuidado, galera, com o coronavírus. Muito cuidado. Estou assorrendo assim, mas é que perigoso. Valeu, galera! Galera, galera, olha a situação da porta, ó. Ó, pra ver que ela fechada, como é que é, ó. Não tá entrando, de jeito nenhum, ó. Não entra, ela inchou, já tirada com o facão aqui e nada que dá certo. Então o que é que faz um negócio desse? Ó, o velho quer fazer assim mesmo, ó. O jeito que é usar mesmo assim, ó. Não sei nem como é que eles botam aqui. Pronto. Tá trancada. Viu? Agora pra abrir. Pensei que eu vi uma mulher dizendo que tá arrebentada de querer abrir uma porta e não abrir. Essa daqui, ó. Pronto. Do rito que abre. Tem que arrudear. Pro lado de lá. Pra poder abrir. Errou, né? Viu, galera? Como é que é o negócio? Valeu!